O Vigor do Profeta O mundo tecnicista ação barca a humanidade fragilizada pela onda secularista e intimista. As novidades agressivas impedem os processos do amadurecimento da ternura e o vigor do respeito pelas pessoas, sobretudo as mais vulneráveis e desprotegidas. Os comportamentos humanos ao longo da história da humanidade foram regados pela crueldade sob o domínio dos povos e a distância humanitária para acolher as pessoas em situação de pobreza. O profeta Amós foi designado a profetizar mediante uma cultura explosiva mergulhado o povo na pobreza e sem direito de se defender em viver a dignidade. Nenhum profeta age com satisfação, pois sua missão árdua é ameaçadora. É na obediência ao Senhor que está o comando da história humana. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo? Está lá em Amós, capítulo 7, versículo 15. Deus não se conforma com a exploração do povo. Age pela voz dos profetas. Retomar no caminho da justiça e da inclusão social é uma vereda indigesta para quem profetiza. Vai contra os que têm o domínio da sociedade, das instâncias decisórias. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a última cartada que a humanidade tem para retornar o caminho correto. A voz profética de Jesus, tal qual a dos profetas do Antigo Testamento, não foi aceita e Jesus foi julgado porque não estava atrelado as forças de domínio da mentira, da violência, da maneira como o povo era controlado. Ele preparou os discípulos para darem continuidade à sua missão e anunciar ao mundo as promessas, colaborando na construção da justiça, da paz e do amor. É o reino do amor. Amor absoluto, que nem a morte é capaz de destruir. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com ódio. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 12, 13. Eis os males a serem eliminados no seio da humanidade pecadora. Ninguém está acima da conduta do Evangelho. Somos peregrinos do amor em busca do amor absoluto que encontraremos no reino de Deus. Jesus explica que esse amor cresce como a semente lançada na terra e como a semente de mostarda no Evangelho. É algo que vamos assimilando na vida enquanto praticamos a justiça e experimentamos o amor. No caminhar, a vida apresenta as dificuldades, as barreiras que podem esmorecer o bem e a busca da felicidade que exige conversão constante. Somos chamados para fazer parte do reino que solidifica a ordem que gera os sinais do reino de Deus neste mundo. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Compreendemos que o projeto de Deus antes era escondido enquanto os profetas anunciavam, agora se torna evidente com a vinda e os ensinamentos de Jesus Cristo. A sua morte e ressurreição é a confirmação de que somos chamados a fazer parte do anúncio do reino de Deus que gera uma nova humanidade, confirmada pela graça do batismo e na unção do Espírito Santo que nos leva a Jesus. A presença de profetas destemidos nos conduzem a Jesus para nos convertermos e acolher as pessoas vulneráveis na sociedade. Não há privilegiados. Todos fazemos parte da busca do reino definitivo. Chegaremos diante do tribunal do juízo final e seremos julgados pelo bem que praticamos e pela inclusão que geramos e que gera unidade, fraternidade, comunhão e paz no mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.